Relaxa tem novo endereço Esse coração que tava pelo avesso Se consolidou de vez E se reinventou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte de encontrar Um melhor que você Que você E segue sem mim Nessa estrada que hoje é só a sua E a sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas Pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Essa linda canção do meu amigo Glaucinho Aquele abraço meu irmão Linda canção Relaxa tem novo endereço Esse coração que tava pelo avesso Se consolidou de vez E se revirou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte De encontrar um melhor que você Que você Segue sem mim Nessa estrada que hoje é só a sua Que a sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas Pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa Tá bonito E segue sem mim Nessa estrada que hoje é só a sua E a sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas E pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa E segue sem mim Nessa estrada que hoje é só a sua E a sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas Pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa E me lembrou 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 o coração já não pulsa Obrigado.